Olá, meus queridos alunos das terceiras séries. Hoje nós teremos a última correção de literatura. No dia 27 de outubro, nós estudamos sobre essa grande, a fabulosa Cecília Meirelles. Aí nós temos aqui o poema Canção. Diz o seguinte. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas. E a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça. E o meu navio chegue ao fundo. E o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Para Elisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Cecília Meirelles. A primeira questão diz o seguinte. A partir da leitura do poema Canção, de Cecília Meirelles, podemos notar presença de quais características e elementos nos versos da poeta? Então, uma das características de Cecília Meirelles é o rigor vocabular. Sobretudo para expressar, através dele, a musicalidade muito comum nos poemas simbolistas. Lembre-se das aliterações, das assonâncias, das anestesias, vai causar essa musicalidade. E o uso de elementos da natureza também colabora para a noção de transitoriedade da vida presente nos versos da poeta. Questão de número 2. Quais as principais características da linguagem poética de Cecília Meirelles? Uma questão da UFSCar. Aí nós temos aqui o poema Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada, pelas águas, pelas folhas. Há tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida, a vida, a vida. A vida só é possível reinventada. Cecília Meirelles. O estilo de Cecília Meirelles está associado à estética simbolista. Sobretudo porque a poeta faz uso de elementos como a musicalidade, assim como uma postura que compreende a efemeridade da vida. São traços predominantes do simbolismo. Questão de número 3. Podemos dizer que no trecho de um poema de Cecília Meirelles, encontramos traços de seu estilo. Descrevam. O cuidado com a seleção vocabular e a inclinação para a musicalidade, para o verso curto e para os paralelismos, estão entre as principais características da poesia de Cecília Meirelles. No dia 10 de novembro, tivemos a aula sobre a leitura da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, sobre essa obra, a gente pode retratar que ela é narrada por Rodrigo S.M., que é o narrador-personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabeia, a protagonista da obra. Nordestina, órfã de pai e mãe, e criada por uma tia que a maltratava muito. Macabeia é uma alagoana pobre, de 19 anos, que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que por fim tem compaixão de Macabeia, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabeia mora numa pensão e divide o quarto com três Marias, com três moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as três Marias. Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio, emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabeia, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado, o nordestino, ambicioso e metalúrgico, olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabeia, bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabeia descobre, por meio das cartas, sobre sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa uma rua, muito contente pelas palavras que acabaram de ouvir, sendo atropelada por uma Mercedes-Benz amarelo. E é ali que ocorre a sua hora da estrela, o momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da sua morte é que Macabeia obtém a grandeza do ser. No dia 17 de novembro, a última aula, nós estudamos sobre a literatura contemporânea. Primeira questão. Quando começou a literatura contemporânea? A literatura contemporânea é a que vivenciamos atualmente. Começou após o encerramento do pós-modernismo, por volta da metade do século XX. A transição de uma escola literária para outra se dá por meio de mudanças no cotidiano de determinada época. Questão de número 2. Quais os fatos históricos da literatura contemporânea? O Brasil viveu o desenvolvimento tecnológico há poucas décadas, causando impactos tanto na indústria quanto política e na sociedade. Nos anos 60, enquanto JK governava, aconteceram vários reflexos na sociedade. Diz o vídeo da bossa nova, o cinema novo, o teatro de arena, as vanguardas, o movimento da tropicália e o surgimento da televisão. Porém, com a crise causada pela renúncia de Jânio Quadros e o golpe militar, que depois João Goulart no poder, o momento de felicidade do país deu origem ao descontentamento provocado pela censura e sensação de medo constante, principalmente pelo fechamento do Congresso, pelos vários jornais sendo calados, pela perseguição, pela tortura e pelo exílio de intelectuais, políticos e artistas. E é nesse momento que a cultura precisou encontrar formas diferentes de se expressar, mesmo que por baixo dos panos. Esse também foi o período em que o Brasil conquistou a sua terceira vitória na Copa do Mundo, sendo utilizada como motivo nacionalista, silenciando a população por um tempo. É nesse momento que surge o ditado Brasil, ame-o ou deixe-o. E no final dos anos 70, o presidente Figueiredo sanciona a lei da anistia, permitindo a volta dos exilados para o território nacional. Isso desperta o sentimento de otimismo para aqueles que estavam descontentes com o regime militar da época. A ditadura militar, por sua vez, acaba em 1985 e o movimento direta já ganha força em 1989, tendo Fernando Collor de Mello como o novo presidente do Brasil, posteriormente deposto, dois anos depois. Questão de número 3. Quais são as principais características contemporâneas da literatura brasileira? Nós temos a diminuição das fronteiras entre a arte popular e a erudita, intertextualidade, vários estilos de narrativa, preocupação com o presente, temas cotidianos, metalinguagem, engajamento social, novas técnicas de escrita e arte e produção de contos e crônicas. E a última questão, de número 4, os sítios principais autores da literatura contemporânea. Temos vários, mas vai destacar o grande Ariano Soassuna, Adélia Prado, Cacazo, Caio Fernando Abreu, Cora Coralina, Dalton Trevisan, Milor Fernandes, Paulo Leminski, Rubem Braga e Manoel de Barros. Abredo Abreu, filest culturalidad azul, Insta qualificação, Abreu, a gente tem que ver,